Opa, tudo bem? Diolvão Nobis aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Nesse rápido vídeo eu trago um aplicativo para você estar ganhando até R$281 por dia no Paypal. Então se você tem interesse por esse conteúdo e quer saber todos os detalhes, já deixa aqui embaixo seu like, se inscreva no canal e bora lá para o vídeo. E bom, já estou compartilhando a tela do meu computador aqui com você. Estou na Play Store através do emulador, só lembrando que eu estou gravando aqui no computador para ser mais fácil para gravar e tudo mais. Mas esse aplicativo você vai estar acessando diretamente no seu celular, não precisa de computador nem nada do tipo. É apenas para mim gravar melhor o vídeo aqui para você. Então estou aqui na Play Store para me te mostrar desde o início, desde como você baixa e instala o aplicativo até como você vai ganhar dinheiro, certo? O link do aplicativo vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você descer aqui na descrição do vídeo, o link vai estar aqui para você. Você clicando nesse link, você vai ser redirecionado para uma página, nessa página lá vai estar escrito ganhe 20 reais, algo do tipo, vai estar um botãozinho oscilando lá. Você clica nesse botão, você vai ser redirecionado diretamente para a Play Store e lá você pode estar baixando. Então eu vou pesquisar o aplicativo aqui para me te mostrar onde você vai cair. Pronto, é exatamente aqui onde você vai cair. Depois que você clicar no link aqui na descrição do vídeo, clicar lá em ganhe 20 reais, você vai cair diretamente aqui na página, na Play Store, para você estar baixando o seu aplicativo, tá? Se você tiver iOS também vai estar podendo baixar. Mas enfim, vai estar aqui. Para você baixar é só clicar aqui em instalar, tá? Ele vai fazer, vai baixar e vai fazer a instalação automaticamente. Depois você pode prosseguir, tá? Clicar aqui em instalar. Aqui embaixo tem todas as informações do aplicativo, você pode estar olhando aí, caso você queira, tá? Tem todos os detalhes, comentários e tudo mais. Mas enfim, você vai diretamente abaixar o aplicativo, tá? Vai clicar para baixar, ele é apenas 23 megas. É bem rapidão que baixa aqui, tá? Depois que baixar ele vai fazer a instalação automaticamente. E daí a gente pode prosseguir com o passo a passo, que é o cadastro e todas as funções que tem no aplicativo para a gente mexer e ganhar dinheiro, tá? Tá finalizando aqui para baixar. Pronto, rapidão, já baixou, instalou. A gente vai clicar em abrir o aplicativo, beleza? O aplicativo está iniciando aqui, beleza? Já foi para essa página. Aqui nessa primeira página você vai escolher o seu sexo, feminino ou masculino. Vou clicar aqui. Beleza, você vai escolher a sua faixa etária, tá? Maior de 18, menor de 18, de 18 a 30, de 31 a 45 e maior de 45. Então vamos clicar aqui, no meu caso a minha, você vai clicar na sua faixa etária, beleza? Ele já vai entrar diretamente no aplicativo. Esse aqui é o aplicativo por dentro e aqui é onde eu vou te mostrar onde tem todas as funcionalidades. Mas enfim, eu vou te resumir logo aqui o aplicativo. Esse aplicativo aqui, ele é um aplicativo de loja, assim como o Mercado Livre e vários outros sites de compras, aplicativos de compra, o Wish, por exemplo. Só que você vai comprar produtos importados, tá? Ou seja, de outros países, da China principalmente. E aqui vai ter vários produtos baratão para você comprar. Então, esse aplicativo aqui é um aplicativo de compra, onde você pode comprar vários e vários produtos, como eu estou te mostrando. Mas ele também dá para ganhar dinheiro, assim como o Wish também. Eu vou te mostrar tudo direitinho. Então aqui é um aplicativo de compra. Se caso você quiser fazer suas compras através dele, você também pode estar comprando, tá? Tem vários produtos muito bons, como esses que eu estou te mostrando aqui. Tem vários aplicativos muito, muito bons. Mas enfim, vamos aqui para as funções do aplicativo. Aqui na parte de baixo, não tem muito o que a gente mexer. Aqui tem a parte de pesquisa, para a gente pesquisar os produtos. E alguém resolveu começar a roçar grama logo agora, mas a gente não pode parar, tá? Então ignore o ruídinho que vai ter no fundo do áudio, tá? Mas enfim, vamos lá. Aqui nesse botão do meio, você vai ganhar cristais, tá? E aqui que mora o pulo do gato. E aqui é onde a gente vai, de fato, ganhar dinheiro. Mas isso aqui vai ficar mais para frente do vídeo, porque eu preciso mostrar outros detalhes. Aqui tem cesto e aqui tem um mini tipo menu, enfim. Vamos voltar aqui para a página inicial e a gente vai navegar aqui, ó. A gente vai navegar aqui nessa parte de cima. É aqui que a gente vai poder realmente ganhar muita coisa. Primeira coisa que eu aconselho vocês virem é aqui nessa parte de check-in diário. Aqui nessa parte de check-in diário, você vai estar podendo ganhar várias moedas. Depois você consegue trocar essas moedas em cupons de descontos para você comprar coisas aqui no aplicativo. Então vem aqui nesse check-in diário. Aqui a gente já recebeu 10 moedas. Você pode ver aqui X10. Então todo dia que você fizer login aqui no aplicativo, você vai ganhar certa quantidade. No caso, amanhã a gente já pode ganhar aqui 25 moedas. Então clica aqui em receber agora. Pronto, a gente já recebeu por instalar o aplicativo e tudo mais. Então clica aqui no X para fechar. Beleza? Eu ganhei também 50 moedas adicionais, tá? Fui aqui para cima. E aqui eu já posso, tipo, converter em 51 centavos, tá? De cupom de desconto. Mas enfim, vamos continuar aqui. Aqui em cima, como você pode ver, está mostrando os bônus que você vai receber por cada dia que você fizer o check-in diário. Ou seja, por cada vez que você logar no aplicativo, tá? Aqui no dia 8 do 5, vou ganhar isso aqui, um presentinho. No dia 9, eu vou ganhar 20 mais 20 moedas. Enfim, e aqui no dia 13, eu vou ganhar aqui 2 euros, tá? Eu falei em 51 centavos, mas é em euros, tá? Não é em reais. Mas no aplicativo que eu estou usando, na minha conta principal, está em reais, tá? Só nesse aqui que eu estou simulando para você que está em euros, tá? Eu acho que isso aí vai variar. E aí você pode também ativar aqui para você receber, tipo, um lembrete, tá? Se você ativar aqui, você vai receber um lembrete para você fazer o check-in diário. Então é interessante você ativar aqui. Aqui, você pode clicar nesse mais para você ver os cupons que você pode estar trocando. Então, aqui tem vários cupons, tá? Tem até 200 e poucos reais, se eu não me engano, 280 reais. Uma coisa assim do tipo que você pode ter de desconto, tá? E para você ganhar mais, você pode ganhar rapidão aqui, ó. Você pode descer e aí você completa as tarefas aqui, ó. Primeira coisa, criar sua conta no aplicativo. Então, recomendo você criar conta no aplicativo, até porque se você quiser comprar alguma coisa no aplicativo, com o dinheiro que você vai ganhar, por exemplo, você pode comprar, tá? Então, você completa essas tarefas aqui e você vai ganhar aí em torno de 215, 220 moedas, tá? Foi o que eu ganhei fazendo as tarefas. Por exemplo, vou clicar aqui em registrar a conta, tem uma conta. Vou clicar aqui, vou fazer juntamente com você. E aqui para você fazer o cadastro no aplicativo é muito simples. Tem esses campos aqui para preencher ou você pode se cadastrar através dessas duas opções aqui, com a conta que você já tem registrado aí no Google ou com o seu Facebook. Tem essas duas opções. Você que escolhe, eu vou optar por preencher os dados aqui. Então, você coloca aqui o seu primeiro nome, segundo nome. Vou digitar aqui. Você digita o e-mail, coloca uma senha, segura, depois repete a senha, depois coloca a sua data de aniversário e clica em registro. Eu vou preencher esses campos aqui, conforme você está vendo aqui. Vou clicar em registrar para a gente seguir para o próximo passo. Pronto, a gente já concluiu o cadastro. Você pode clicar aqui em área de novatos ou página inicial. Você quem sabe. Vou clicar aqui em área de novatos. Beleza, a gente já tem um bocado de cupom de desconto aqui, mas vamos voltar para a gente pegar mais moedas. Conseguir ganhar mais moedas. Beleza, a gente ganhou 50 moedas aqui por se registrar. A gente pode aqui estar completando essa outra aqui. Os detalhes, que nada mais é do que você fazer pequenas alterações. Aqui você vai colocar o seu nome, sobrenome, telefone, estado onde você mora, cidade, endereço e o CEP, o código postal. Aqui nada mais é para você completar. E daí quando você quiser comprar algum aplicativo, já vai ter todas as suas informações para você receber. Então eles vão coletar essas informações aqui para você conseguir comprar suas coisas e receber na hora. Eu já fiz isso aqui na minha conta principal, no aplicativo que eu tenho no meu celular. Mas para não prolongar muito o vídeo, eu vou pular essa etapa. Só estou te mostrando aqui. Você preenche todos os dados, clica aqui em gravar. Daí você vai ganhar mais uma quantidade de moedas aqui. Nessa ocasião você vai estar ganhando 60 moedas. Depois você vem aqui em atualizar a minha foto do perfil. É só colocar uma fotozinha e você ganha mais 30 moedas. Daí fazendo só isso aqui, você já ganha em torno de 215 moedas. Mais ou menos isso. Aí tem outras tarefinhas aqui que você pode compartilhar, você pode fazer compra. E daí você vai estar acumulando. E aí você vai acumular o suficiente para você ter vários cupons de desconto. No meu caso aqui eu estou tendo, no momento em que eu estou tendo um cupom de 1 euro. Eu posso clicar aqui em trocar e eu vou estar trocando as minhas moedas por 1 euro. E aí eu vou poder ter os meus descontos aí nas minhas compras. E conforme você for acumulando as suas moedas aqui, você vai poder trocar por cupons maiores. Tipo 20 e poucos reais, 200 e poucos reais. Enfim. Mas enfim, essa parte aqui a gente já concluiu. A gente pode voltar aqui novamente. No caso aqui eu consegui 110 moedas. Vamos voltar aqui. Essa parte de check-in diário a gente já realizou. Tem essa questão de fazenda também, que você pode estar brincando nessa fazendinha aqui. Pode estar acumulando algumas coisas bem interessantes. Mas isso aí cabe a você. Vai abrir uma fazendinha aqui e é tipo coisa besta. Você clica aqui e vai ter algumas missões diárias. Por exemplo, login diário na fazenda. Aí depois você vai alimentar os pintinhos. Depois você vai fazer isso. Depois você vai fazer aquilo. Aí você pode fazer isso aí diariamente. Você vai acumulando alguns pontos aqui também. É bem interessante. Vou sair aqui para eu te mostrar as outras opções. Como eu falei, você vai basicamente navegar aqui nessa parte de cima. É aqui onde você vai ganhar, tá? Aqui tem várias opções aqui em cima, tá? E aqui é onde você vai poder ganhar. Tem essa opção de brindes aqui, ó. Se você vir na opção de brindes, vai ser onde você vai ganhar os cristais, tá? Essa questão de cristais, como eu falei, eu vou mostrar mais na frente, porque é ela que você vai ganhar. Você vai vir aqui, ó. Ganhe bônus. Que é aqui onde você realmente vai ganhar dinheiro. É aqui onde o aplicativo vai dar dinheiro de verdade para você. Vou clicar aqui em saco, tá? É só para a gente ganhar os R$20 que o aplicativo estava te dizendo. Quando você clica no link que eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, você vai ser redirecionado para uma página. E lá vai dizer que você vai estar ganhando R$20, tá? É por entrar nesse link que está aqui que você vai ganhar. Então, quando você entrar aqui, você já vai ganhar, tá? Foi o que eu fiz. Então, você clica aqui em continuar. E daí vai aparecer essas coisas aqui, mas depois você vai usar. Você clica aqui em cancelar. E aí, como você vê, tem uma barra aqui de 50%. Essa barra de 50% aqui você já ganhou por estar usando o meu código, tá? E aí você vai estar completando essa barra aqui em 100% para você estar ganhando esses cristais, esses diamantes e tudo mais. E esses diamantes aqui é a chave para você estar ganhando. Porque você vai acumular diamantes, depois você vai trocar esses seus diamantes por dinheiro real, tá? Então, você vai ter que estar completando essa barra aqui em 100%, tá? Você pode estar completando ela todo dia, todo dia, todo dia. E aí você vai estar conseguindo resgatar esses seus diamantes. E daí você vai estar podendo trocar esses seus diamantes por dinheiro real, tá? E aí você envia esse seu dinheiro real para a sua conta PayPal, tá? No meu caso aqui, ela só está em 50% porque eu não consegui preencher mais. Eu só iniciou o aplicativo agora e usei um link para entrar. E aí o que você vai fazer para estar completando ela em 100%? Você vai estar convidando pessoas, tá? Você convidando uma, duas pessoas, três, você já consegue preencher isso aqui. E aí você pode resgatar aqui, ó, 40 diamantes aqui. E aí você pode estar trocando esses diamantes, tá? Mas no meu caso aqui, eu vou ter que clicar aqui em ganhar bônus para eu adquirir meu código, tá? O meu link de indicação, indica para as pessoas para eu preencher. Quando você estiver preenchido em 50%, em vez de estar aqui em ganho bônus, vai estar alguma coisa tipo mineração, alguma coisa do tipo. Aí você clica e você vai coletar os seus diamantes e os seus cristais. Então vamos lá, você vai clicar aqui em ganho bônus, porque você não tem a sua barra preenchida ainda 100%. Você vai clicar aqui e aí vai aparecer aqui, ó, o seu link. Você clica aqui em copiar, beleza? E aí você compartilha esse seu link para os seus amigos. Compartilhando esse link aqui, você vai estar conseguindo preencher aqui essa barra aqui. Então você vai preencher diariamente, diariamente. Então se você convidar 10 pessoas, você vai conseguir coletar vários diamantes aqui, porque ela vai estar bem cheia mesmo. Tipo, você convida 10 pessoas, você usa aqui, ela vai esgotar. Mas como você já convidou muitas pessoas, ela vai encher automaticamente, tá? Então você vai usando, vai convidando e vai coletando. E quantos cristais mais você acumular é o que vai determinar quanto você vai ganhar em dinheiro, tá? Então é isso que você vai fazer. É dessa forma aqui que você vai ganhar dinheiro através desse aplicativo, um aplicativo que está pagando geral aí, um aplicativo muito bom. Por isso eu estou trazendo aqui no canal. Você só vai pegar o seu código e compartilhar para as pessoas, o seu link, na verdade. Vai compartilhar o seu link e daí você vai estar ganhando cristais, gemas, diamantes. Depois você pode estar trocando. Como é que você vai trocar? Você vai vir aqui nesse seu perfil, tá? E você vai estar conseguindo converter. A conversão, ela só é feita na exata hora, 21 horas da noite, tá? Quando der 21 horas da noite você consegue converter, tá? Fora desse horário, muito provavelmente não vai estar sendo possível você converter. Pelas pesquisas que eu fiz aqui no YouTube, na internet, essa é a hora que você, a única hora que você consegue converter os seus cristais em dinheiro. Então você clica aqui, no meu caso, eu ainda não tenho as 20 moedas mínimas, os 20 diamantes, os 20 cristais mínimos ainda, porque tem um mínimo para você entrar aqui no seu perfil. Por isso eu não vou poder te mostrar a partir daqui, tá? Porque essa aqui é uma conta de simulação e tudo mais. Mas o que acontece? Quando você acumular aqui no mínimo 20 cristais, você vai estar podendo clicar aqui. Clicando aqui vai aparecer uma opção para você converter os seus diamantes em reais. E aí quando der 21 horas, 9 horas da noite, você vai lá e converte. Quando você converter, ele vai converter para o real, para reais, tá? Que é o valor equivalente ali que vai custar, que vai render os seus diamantes. E depois você pode mandar para a sua conta Paypal, sendo que o mínimo é 13 reais para saque e o máximo para saque é 280, alguma coisa do tipo. Tá? Então você vai clicar aqui e vai converter e depois você vai poder sacar, tá? A partir daqui. Então resumidamente o que você vai precisar fazer para estar ganhando dinheiro através desse aplicativo é baixar ele, fazer o seu cadastro aí. E daí você vai estar seguindo todo o passo a passo do vídeo, fazendo o seu cadastro, fazendo o check-in diário. E depois para você realmente ganhar dinheiro, você vai estar convidando pessoas. Você pode vir aqui na opção ganhe ou na opção brinde. Essas duas opções aqui vão te dar acesso ao seu link, tá? E a partir desse link você vai ganhar. Você vai pegar o seu link, vai vir aqui, copiar o seu link. E daí você vai compartilhar para as pessoas. Compartilhando para as pessoas, você vai estar ganhando diamante. Elas também vão estar ganhando diamantes, tá? Em torno de 20 diamantes cada um. Tanto você que está indicando quanto a pessoa que está sendo indicada, vai estar ganhando em média 20 gemas, 20 cristais por isso, tá? Só que os cristais, conforme você for utilizando, conforme você for indicando e tudo mais, ele vai caindo, tá? Quando você inicia no aplicativo, você vai estar ganhando uma taxa maior. Conforme você for utilizando, a sua taxa vai diminuindo, tá? E aqui o que vai determinar o quanto você vai ganhar de dinheiro diariamente é você, tá? Quanto mais pessoas você indicar, quanto mais pessoas você compartilhar. Para estar instalando no aplicativo, tem que ser um novo usuário, tá? Não pode ser uma pessoa que já utiliza o aplicativo. Tem que ser um novo usuário. E aí você vai estar conseguindo ganhar, tá? Você pode estar ganhando 10 reais, 20 reais, 30 reais, 200 reais, 281 reais. Isso quem vai determinar é você. Quanto mais pessoas você compartilhar, você vai estar ganhando diamantes. E aí você vai estar podendo sacar através do seu perfil aqui, tá? Então basicamente é assim que você vai estar ganhando dinheiro. Compartilhando o seu link para as outras pessoas. Você mostra para as pessoas aqui o aplicativo, como é que ele funciona e tudo mais. E aí você pode estar ganhando. Tem outro detalhe, você também pode estar ganhando dinheiro através, digamos, de comissão assim. Por exemplo, se uma pessoa fizer alguma compra aqui de algum produto, você vai estar ganhando 4% de comissão. Ou seja, se ela comprou um produto de 100 reais, você vai estar ganhando 4% de 100 reais, tá? Então tem essa outra opção também, tá? Se as pessoas comprarem e for uma pessoa que foi indicada por você, você também vai estar ganhando uma comissão, uma porcentagem por isso, tá? Então também tem essa alternativa para você estar ganhando dinheiro através desse aplicativo. Então essas aqui são as duas opções, tá? Tem rolê, tem outras coisas aqui que vão aparecer para você, mas só se tiver a opção grátis, tá? Porque diariamente você tem um giro grátis nas coisas que tem aqui, tá? Mas a partir desse momento, depois que você faz o rolo diário, você vai ter que pagar em gemas ou em moeda para estar rolando. E eu não aconselho isso porque daí você vai estar só gastando as suas gemas, que é o que você vai estar utilizando para você estar ganhando dinheiro de verdade, tá? Então eu não aconselho você usar as suas gemas, os seus cristais. Então é isso, eu te mostrei aqui nesse rápido vídeo um novo aplicativo para você estar ganhando dinheiro no Paypal. Como eu falei, o que vai determinar aqui o quanto você vai ganhar é você. Quanto mais pessoas você compartilhar, mais você vai estar ganhando. Você pode estar ganhando aí 281 reais, como eu já te falei. Foi uma métrica que eu peguei aqui de pessoas que ganharam isso aí por dia, tá? Então o que vai determinar o quanto você vai ganhar nesse aplicativo é o quanto você vai compartilhar. O link do aplicativo está aqui na descrição do vídeo. Clicando no link você vai ser redirecionado. Através desse link você vai estar ganhando aí 20 reais, aproximadamente 20 cristais, tá? Que é o que você vai ter em 50% daquela barra. E aí você convida para uma ou duas pessoas e você já vai estar completando a barra. Então através desse link aqui você já vai estar entrando no aplicativo ganhando aproximadamente 20 reais, tá? Daí é só você seguir o passo a passo do vídeo que você vai conseguir. Então esse aqui foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui embaixo seu like. Se inscreva no canal e ativa o sininho para você estar sempre recebendo as notificações dos próximos vídeos. Também me segue lá no Instagram de Alvany Lopes Oficial. E a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E aí Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Obrigado.